Seis anos depois do crime, a justiça condena João a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte de dois filhos, um bebê de 3 meses e uma menina de 2 anos. E mais, condenado também por tentar matar a ex-esposa, esse caso aconteceu em novembro de 2013. Na época, João entrou no apartamento de Bárbara e atacou a ex-mulher que dormia na sala. Em seguida, ele atiou fogo no apartamento. As duas crianças dormiam no quarto e morreram asfixiadas pela fumaça. Um vizinho de 79 anos tentou salvá-las, mas morreu também. A Bárbara mostra, preste atenção, ela só sobreviveu porque se jogou do terceiro andar. Esta mulher, gente, já fez, preste atenção, mais de 200 cirurgias depois desse ataque, depois desse crime. Ela perdeu os filhos. Uma mulher que tenta viver a vida. A sentença foi um alívio para a Bárbara Pena. Agora eu estou um pouco mais leve, né? Eu sei que vão tentar entrar com recursos, não vai ficar assim por parte da defesa dele. E também nada vai trazer meus filhos de volta, mas pelo menos a justiça em parte está sendo feita. O destino de João Guatimozin Mougem Neto foi decidido por um júri formado por sete pessoas, quatro mulheres e três homens. O réu foi condenado a 28 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. E já vamos deixar consignado um recurso onde é justamente para discutir ante o Tribunal de Justiça as questões da dosimetria de pena e em específico da questão dos concursos aplicados à sequência de crimes. Em 2013, ele incendiou o apartamento com os dois filhos e a ex-companheira dentro do imóvel. Isadora tinha dois anos de idade e o pequeno João Henrique apenas três meses. Um idoso de 78 anos, vizinho do casal que tentou socorrer os envolvidos no incêndio, também morreu. Bárbara Pena, mãe das crianças, é a única sobrevivente do crime que chocou o país. Foi destruído toda a minha vida, meus sonhos, meus planos, meu direito de ser mãe. Tudo isso foi destruído. O ataque covarde aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro de 2013. Os dois filhos dormiam em um quarto e Bárbara na sala. Ela foi acordada com as agressões do ex-companheiro. Acordei sendo espancada já por ele e durante aquele momento eu pedia para ele parar, que ele ia acordar nossos filhos. Inclusive eu falei que eu ia perdoar ele, porque eu estava com muito medo, ele já tinha quebrado meu nariz, eu estava sangrando. Bárbara conta que apanhou muito. Ele me jogou de bruxos no sofá da cama da sala, sentou na minha coluna e prendeu meus braços com a perna dele e tentou puxar meu pescoço para trás, para o lado, diversas vezes para tentar quebrar meu pescoço. Nisso eu desmaiei. E só acordou quando ele jogou o álcool no corpo dela. Quando eu acordei, que eu comecei aos poucos abrindo o olho e tendo consciência do que estava acontecendo, eu estava sentindo muita dor, um cheiro muito forte de álcool, fumaça. Aí eu percebi que estava sendo queimada viva. Ela ainda correu para a janela para gritar por socorro. Ele veio atrás de mim e me jogou do terceiro andar do prédio. Na queda, Bárbara quebrou os dois tornozelos. Três vértebras foram esmagadas e a bacia foi perfurada pelo fêmur. Além disso, ela teve queimaduras de terceiro grau em 40% do corpo. Perdeu mais da metade da visão esquerda e parte do couro cabeludo. Bárbara não consegue entender por que tanto ódio. Eu tenho certeza que era por causa da minha independência financeira, porque eu não queria voltar com ele, não queria continuar o relacionamento com ele. E isso com certeza se transformou em ódio dentro dele, né? Tanto é que ele fez tudo o que ele fez. Bárbara ficou quatro meses internada, 38 dias em coma e até agora passou por 225 cirurgias. Uma delas foi para a colocação de uma prótese na perna. É muito diferente quando a gente sabe que vai conseguir caminhar de volta, né? Quando a gente vai conseguir ter um pouquinho da nossa vida normal, na medida do possível. Com a prótese, ela conseguiu largar uma das muletas. Veja como ela caminhava mais devagar e com muita dificuldade em 2015. Hoje tem um pouco mais de agilidade e disposição para as novas cirurgias. Preciso fazer a correção do meu pescoço novamente, que retraiu bastante. Da axila, ombro, também preciso refazer aqui. Futuramente, preciso trocar a prótese da minha perna, preciso reconstituir parte da, aliás, toda a minha orelha direita, que eu perdi. Parte do meu couro cabeludo, que eu ainda não tenho parte do cabelo. Eu uso uma prótese capilar. Eu tenho que fazer a minha pálpebra também e fazer um transplante de córnea, que eu enxergo 40% do olho direito. As cirurgias podem dar um pouco mais de qualidade de vida à Bárbara. Mas para essa mãe, a maior dor é a falta dos filhos. Isadora e João Henrique. Nenhuma cirurgia vai ser capaz de trazer meus filhos de volta. Isso é a pior dor que eu tenho, entendeu? É essa dor que realmente me consome. E ali no momento que eu estou sozinha, está eu e eu mesma. É a dor que realmente me mata aos poucos. No julgamento, João Guatimozin, Mougem Neto, foi considerado culpado pela tentativa de homicídio de Bárbara e pela morte dos filhos. No caso do vizinho, João foi absolvido. A justiça entendeu que ele assumiu o risco de morrer ao tentar salvar as crianças. Deu a vida dele para salvar meus filhos e enquanto eu estiver viva, eu vou estar levando o nome dos meus filhos, o nome do seu N e tudo o que aconteceu comigo junto. O réu voltou direto para a prisão e não poderá recorrer em liberdade. Eu gostaria que ele sentisse cada dor que eu sinto. Eu quero que ele pague por cada lágrima que eu derrubo até hoje. Eu quero que ele fique preso. Hoje, Bárbara virou ativista contra a violência doméstica. Ela criou o Instituto Bárbara Pena que acolhe e orienta mulheres agredidas. Bárbara deixou uma mensagem para as mulheres que são agredidas pelos companheiros. Eu posso dizer, não chegar, deixar chegar o que aconteceu com a minha história, né? Porque eu estou aqui saindo um pouco mais leve, mas eu não estou trazendo os meus filhos de volta, eu não estou conseguindo trazer a vida do seu N de volta. E é isso que elas têm que lembrar, que vidas são perdidas, elas podem perder a vida delas. Então, quando um homem falar alguma coisa que elas não concordem, que isso já seja o suficiente para sair da relação. Para Bárbara, ficam as lembranças dos filhos que se foram e um desabafo emocionado. Eu gostaria de sair daqui segurando os meus filhos, sabendo que eu vou poder cuidar deles. Nada traz meus filhos de volta. Mas, pelo menos, eu tentei lutar por justiça.